Quer interagir com seus artistas favoritos e de quebra concorrer a muitos prêmios? Chegou o RedeTV Plus e com ele você participa dos programas, interagindo em enquetes exclusivas, você assiste a programação da RedeTV e ainda concorre diariamente a muitos e muitos prêmios. Se liga, são smartphones, TVs e até carros. Então acesse redetvplus.com.br Excelente tarde para todos aí no estúdio, excelente tarde para quem nos assiste e continuem sentados porque a bomba é grande, Sônia. E quem achou que essas declarações que o Neymar fez com os parças, que se tornaram públicas, isso não iria gerar nenhum dano de imagem e também no bolso do jogador e dos seus amigos? Completamente enganado, Sônia, porque essa notícia extrapolou qualquer âmbito de aceitação por parte das categorias de representações LGBTs aqui no Brasil. E hoje de manhã, Sônia, a gente teve acesso exclusivo a uma documentação que foi protocolada no horário das 10h45 da manhã para o Ministério Público. É um documento que pede o indiciamento do Neymar, pede o indiciamento de todos os parças que participaram dessa conversação, pedem a prisão preventiva de todos eles para que eles permaneçam presos durante a investigação de forma que não pratiquem nenhuma coação ou ameaça com qualquer pessoa que será futuramente chamada para depor e se prontificar a ser uma testemunha. Além do pedido do recolhimento do celular de todos os envolvidos com quebra de sigilo e para que o Ministério Público aceite essa tipificação como um enquadramento em formação de quadrilha. Uma vez que ali foi dito não somente um incentivo de palavras de ódio como xingamentos, mas também ali foi pedido para que atentassem contra a vida do Tiago, para que matasse o Tiago, o que foi depois corrigido por um dos amigos, que acabou falando, matar não, vamos só dar uma coça. E ali até o apontamento de técnicas que são extremamente baixas que a gente, enfim, não cabe nem comentar. Também há. Esse documento, Sônia, assim que eu obtive o acesso exclusivo a esse documento, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com um procurador do Ministério Público, uma fonte que a gente tem, esse procurador confirmou o recebimento desse documento direto lá no órgão hoje de manhã, disse que foi aceito pelo Ministério Público, que nos próximos dias o Ministério Público vai fazer vistas a esse documento. Antes, Sônia, de eu descrever alguns trechinhos que eu separei nesse documento, faço só o alerta que esse procurador passou. Eu falei com o procurador, pelo fato de ser uma pessoa pública, pelo fato, talvez, dessas ofensas terem surgido, no calor de um filho que vê a mãe ameaçada, talvez, de uma suposta agressão, um caso emblemático que parou na delegacia, o fato desse calor humano possa ter desencadeado uma revolta, isso alivia o Neymar em algum sentido. E o procurador falou, olha, o caso dele agora é muito grave, porque recentemente o Brasil inteiro acompanhou que o Supremo Tribunal Federal criminalizou a homofobia, ela hoje está equiparada, está equivalente ao crime de racismo. E como envolve gravações, áudios, a gente entende como provas robustas o áudio. Então, a situação é muito complicada, a gente não sabe o que o Ministério Público vai aceitar dentro desses pedidos, mas uma coisa que o procurador já garantiu para a gente é que a abertura da investigação, isso vai ser irrevogável. E uma informação adicional, Sônia, é que nós conversamos também com o doutor Ângelo Carbone, que é o patrono dessa ação, representando o ativista Agrippino Magalhães, e ele falou, Sônia, que nos próximos dias vai estar entrando com um pedido indenizatório, independente da ação criminal, para que o Neymar pague 2 milhões de dólares a serem revestidos por um fundo de combate e prevenção da homofobia e também de atendimento já a vítimas pretéritas desse tipo de crime no Brasil. Eu separei alguns trechinhos, na verdade, três trechinhos desse documento, Sônia, que eu destaco aqui, abre aspas, um pedido de apuração e abertura de inquérito com pedidos liminares, que são aqueles pedidos antecipados, quebra de sigilo do grupo, aí a gente está falando da quebra de sigilo telefônico e também de internet, localizações para que sejam envolvidos, e a prisão, como vocês podem ver, por temor que ameacem as testemunhas e sigam aí a execução da próxima vítima. O que eles estão pedindo, além dessa consideração que a prisão seria importante para que não houvesse ameaças, como eles falam nesse diálogo, vamos matar o Tiago, eles apontam que a prisão seria importante também para evitar a execução da própria vítima. E aí eles vão adiante e falam que, nessa conversa gravada entre os elementos que estão sendo levantados, eles insinuam, eles inflam a possibilidade de agredir uma pessoa gay, e logo em seguinte, eles vão de forma mais objetiva os pedidos no Ministério Público, a quebra do sigilo do jogador e dos demais partícipes do grupo, a localização dos mesmos, o bloqueio dos prefixos, isso aí eles estão pedindo um bloqueio desses números de celular para que Neymar e nem os parças se disfarçam dessas linhas, impedindo o rastreamento dessas ligações, e eles falam, em tese estamos diante de uma formação de quadrilha ou bando para fins criminosos, e lá embaixo eles pedem a penalização por possíveis acometimentos futuros de agressão física, utilizam até a palavra sodomia, enfim, e detalham que o Tiago Ramos seria uma pessoa humana. O documento é bem maior, Sônia, eu separei só essas partes aí para a gente comentar, são as partezinhas que eu acho que pega feio para o lado do Neymar e dos seus colegas. Bom, primeira coisa, onde a situação chegou, né? Que coisa absurda isso, absurda. Mais um escândalo para a vida do Neymar, nem tinha se recuperado da história da Najla, agora isso, e isso é uma coisa muito séria mesmo, como você falou, gravação é prova robusta, e a coisa pode ficar feia. É que o Neymar tem muita grana, vai pagar os melhores advogados do mundo, mas vai ser uma dura batalha, com toda certeza. Precisava estar em página policial novamente?